E olha, falando sobre o interior aqui do município, como você viu aí na reportagem, tem escolas municipais que ainda não puderam retornar às aulas em função das péssimas condições das estradas. Algumas até estão tentando a retomada, mas o transporte escolar acaba não conseguindo passar. Nós vamos para a tela conferir um panorama de como está a situação das escolas da rede municipal no interior aqui de Cachoeira do Sul. Então me acompanhe. Então vamos lá. Interior de Cachoeira do Sul. A escola Taufique Germano retornou hoje com linha parcial do transporte. Estrada que passa pela Água Morna está interditada por motivos de manutenção. Então essa é a situação da Taufique Germano. MF Francisco de Souza Machado tentou retornar hoje, mas em alguns trechos da estrada o transporte não conseguiu passar. Então essa é a situação da Francisco de Souza Machado. Depois nós temos aqui a Emília Vieira da Cunha retornou ontem. Emei Sítio Encantado retornou também às atividades ontem. Vamos então agora para a nossa próxima tela. MF Ataliba Brum, aulas ocorrendo normalmente. MF Nossa Senhora de Fátima, aulas também ocorrendo normalmente. A escola Aldo Porto dos Santos e Imperatriz Leopoldina, aulas ainda suspensas. Então os estudantes estão recebendo atividades online pelas plataformas Meet ou até mesmo pelo WhatsApp. Então esse é o panorama que a gente tem das escolas de interior aqui do município, das escolas municipais de interior em Cachoeira do Sul. MF Ataliba Brum, aulas ainda suspensas.